E aí galera do grau, tô aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossos retos, segue tudo aqui ó, aparecendo embaixo do vídeo Oi galera do grau, tamo aqui na ruazinha, de tarde já mano, pra gravar um vídeo galera do grau, igual vocês veem aí no título mano, pode ser de vocês Como assim Lucas, pra quem não sabe galera do grau, ela aqui ó, só quem segue lá no Instagram tá ligado né, mas eu já soltei o link lá, da açãozinha dela tá galera do grau Então vamos fazer a açãozinha dela, pra quem não sabe, ela já fez da verdinha né, foi o ganhador lá, ele escolheu o Pix, depois ela teve que vender a motorizada né Depois galera do grau, nós pegou e fez o kit motor né, o cara quis o motorzinho, nós mandou pra ele, e provavelmente ele vai instalar depois Ele até mandou o vídeo chegando lá, e galera do grau, o seguinte agora, vai pegar ela e fazer um sorteio galera, só que o seguinte Você vai ter que ir lá no Instagram, não vou deixar link nenhum aqui, eu até pensei em deixar o link tá, mas eu vou deixar isso quieto Vou ensinar pra vocês agora, vai tá aparecendo aqui ó, do lado tá ó, primeira coisa que vocês vão ter que fazer galera do grau Vai entrar no seu Instagram, ah Lucas, eu não tenho Instagram, só criar mano, porque é bom galera do grau, vocês ficam acompanhando lá no Instagram Sempre vou soltar lá, os bilhetes premiados que tem, que eu já vou explicar, entendeu, o dia, essas coisas, tudo tá lá, pra vocês não ficar com dúvidas, entendeu Então, vai tá aparecendo aqui ó, vocês vão entrar no Instagram, vão na parte de pesquisar, escrever os mitos do grau Fez isso, vai tá o primeiro aí, vocês vão clicar, é só ver mano, com 186 mil seguidores né, é isso que tem eu acho Aí mano, tem certeza que é o meu, vai ter o link aí abaixo, que vai tá aparecendo aí na tela Ou vocês podem tá clicando nos stories, que sempre vai aparecer, clicou num desses dois, você vai direto pra lá, entendeu galera do grau Nisso daí ó, vai ter a opção de você comprar, vai ter toda a regrinha que tá ali digitado, bonitinho É só ler pra não ter nenhuma dúvida, né galera do grau, é só pegar, escolher a quantidade de número e reservar o seu E depois fazer o pagamento né, com o Pix, ou acho que só tem como fazer Pix, se não me engano Eu acho tá, não é certeza, é, só tem como fazer Pix Fez galera do grau, você já vai tá participando, entendeu E pode ter o que galera do grau, a chance de ganhar os bilhetes premiados também né Tem 4 números lá, que você pode achar e ganhar, caso você ache um desses, já leva 5 conto pra casa E quais é esses números Lucas, vai tá aparecendo aqui ó, na tela do lado E outra galera do grau, não posso esquecer né, tem que sempre falar aqui, mas uma coisa que eu esqueci Quem for o top comprador, leva 400 conto pra casa galera do grau É o seguinte, dessa regrinha como funciona, tá Quando você vai comprar, sempre lá tem, mano, um ranking, entendeu De 3 pessoas que mais comprou, o primeiro, vamos dar um exemplo aqui Joãozinho comprou 200 reais em bilhetes, entendeu Vai dar uma quantidade de números lá, beleza Rafael comprou 100, quem tá em primeiro? O Juninho, eu acho que é o Juninho que eu falei né Então, seguinte, finalizou a Riva, vamos supor E ele continua ainda sendo o que mais comprou Ele vai ganhar 400 conto pra casa, entendeu Só o primeiro, lembrando, tem que perder atenção Só o primeiro que fica, tipo, ele que mais comprou bilhete Ele sim vai levar os 400 conto no final do sorteio Caso alguém vem e passa ele, quando tiver rolando o sorteio ainda Caso alguém passe ele, aí essa pessoa Se conseguir se manter no top 1, já era, ela ganha, entendeu E acaba tendo uma disputa, mas é difícil, gado grau, né Todo mundo tem tanta grana assim, né, pra jogar Então, tem essa também do top comprador Deixa eu ver se não tô esquecendo mais nada É, isso mesmo Ligado grau, o pessoal fica se perguntando, fica mandando mensagem Lucas, e a data, como funciona? A data é o seguinte, eu só solto o dia certinho Que eu vou olhar lá no site da Loteria Federal, né E ver, né, os números certinhos Que sempre sai na quarta E no sábado Eu tô começando a fazer mais no sábado Acho que no sábado é mais legal fazer Só esses dias que rola, tá Os números que soltam lá A Loteria Federal Então, quando chegar a 60% 60% de vendas de número Nós já pega e solta, tá A data certinha Que, mano, vai ser o dia do sorteio, entendeu Nem vai ser diado, nem nada do tipo Vai tá lá certinho Então, é só chegar a 60% E pronto Tá lá, eu vou soltar a data E chegou a data Nós, pumba Solta pra quem vai ser o ganhador E Lucas, eu moro no Acre Moro no Amazonas No Ceará, na Bahia E você mora em São Paulo, Lucas E se eu ganhar e quiser ela? Aí eu tô lascado Mas como você tá lascado? Porque aí eu vou ter que gastar Com a transpostadora, né Seguinte, gado, grau Tem que comandar, tá Relaxa Ainda mais que ela é pequenininha É melhor ainda, entendeu Tem que comandar pra Pra todo lugar do Brasil Quanto mais longe de onde eu estiver Mais caro Vou ter que pagar, né Mas fazer o que, né É assim que funciona Ah, Lucas Mas eu não quero Eu ganhei o sorteio, mandar exemplo E não quero E tá bem Eu quero participar Pra te ajudar E tá bem Tem como eu conseguir o dinheiro E não a ela? Tem, gado, grau Porque é ela Mano, quem ganhar ela Ou vai escolher ela Ou ela não quer motorizada Não gosta Não sei o que Não sei o que Eu preciso de grana Eu quero dinheiro Aí você vai ter a opção De levar Mil e seiscentos pra casa A gado, grau Você escolhe Motorizada, aro vinte Do jeito que ela tá aqui Bonitinha Ou Os mil e seiscentos Contos na conta Aí vai da pessoa Será que é o dinheiro Ou a motorizada Tá aí Comenta aí abaixo, gado, grau Tenho essa curiosidade Se você ganhasse Você ia levar ela Ou os mil e seiscentos Pra casa Eu gosto de fazer Essas enquestras Pra ter uma noçãozinha Das pessoas Como elas Se elas ganhassem Se elas escolheram o que, né E gado, grau Vou pedir a ajuda De vocês aí, mano Bora comprar essa açãozinha Porque, gado, grau Eu tava analisando aqui Acho que com o dinheiro Da açãozinha, né Que eu tô juntando Mano Já vou falar logo pra vocês, tá Ninguém aqui tá ganhando Rios de dinheiro Ninguém tá ficando rico Nada do tipo, tá, mano Isso aqui, ó Igual eu fiz a açãozinha Da verde Eu expliquei É pra ajudar o canal, gado, grau Gastei pra caramba aqui, ó Isso aqui Tem que me dar um retorno Senão eu quebro E outra coisa, né, gado, grau Todo o dinheiro, mano Da açãozinha Tudo Nenhuma gotinha Claro, né Nós tiramos um pouquinho do imposto Tem que pagar o imposto Mas tirando o imposto Já tirando esses gastos O que sobrou tudo É invertido 100% no canal, tá, gado, grau Não tem essa que eu pego E faço outra coisa Não É 100% Não é à toa que o dinheiro Da Da bike verde Nós montamos essa daqui, entendeu Entendeu Mano, é pra gerar conteúdo Isso é bom pra vocês Além de você estar Gado, grau Seguinte Além de você estar Me ajudando Tá ligado Ajuda também o canal A trazer mais conteúdo Com mais qualidade Um exemplo O dinheiro agora Quando terminar a açãozinha dela Eu já vou pegar e comprar A GoPro nova, gado, gado Quero pegar a Hero 12 Mano, pra deixar a qualidade do canal Fino do fino Claro que eu preciso comprar um iPhone, né Mas por enquanto não Que tá muito caro Vamos pegar só A GoPro Que, mano Preciso urgente da GoPro Ainda mais que eu quero gravar vídeo de noite Eu fico limitado, entendeu Ilimitado Não Limitado Porque aí fica muito ruim a imagem E gado, grau O seguinte O pessoal também acha que vai perguntar Saber, né Quanto eu gastei nela Gado, grau O seguinte, tá Vou fazer o que No próximo vídeo dela Não vai ser o próximo Acho que eu vou gravar um vídeo noturno com ela, né Infelizmente não vai ser GoPro nova ainda Por enquanto, né Mas Vou gravar um vídeo noturno com ela Pra testar farol O painel que liga ali E outra coisa, grau O que eu tenho que fazer É, aí depois vai vir o vídeo do Enquanto não gastou nela, né Eu não tava querendo fazer, tá Mas eu vi um comentário lá Eu achei interessante Vamos fazer, tá Eu vou até fazer Tentar de fazer de um jeito diferente Fazer até pro Outros Pra outras redes sociais Digamos assim, né Que eu acho que Gera mais views lá, né Aí eu vou fazer isso daí Porque o pessoal tem curiosidade, né Até mesmo pra quem Dúvida, né Putz, e agora Sacou escuro dinheiro Roela Entendeu Aí lá eu vou explicar Se vale a pena o que, entendeu Eu vou até passar a dica pra vocês Mas tá aí E outra coisa, grau do grau Que eu tô esquecendo, mano Pra vocês, mano Quer ver que eu vou esquecer, mano Mas é um caramba, viu Aí o pessoal vai ficar comentando também, né Ah, Lucas É Por que ter que acompanhar no Instagram e tais, né Vamos explicar direito aqui, né, mano Porque o pessoal fica com dúvida Gera do grau O que que acontece Vamos dar um exemplo aqui Lá no Instagram Você tem que sempre que acompanha, né É até bom Você ativar lá Notificações e tais Ainda mais se você comprar o bilhete, tá, mano Pra não gerar nenhuma dúvida Nenhuma, nenhuma Tem hora que eu solto uns stories Explicando tal coisa Tá falando eu tal coisa Tal dia vai escorrer o sorteio Aí vai a pessoa no view Aí a pessoa fica desconfiada, entendeu, mano Por isso que é bom Você se acompanhar bem Ainda mais quem compra, entendeu Que eu tiro tudo Todas as dúvidas Explica o dia Essas coisas Quem ganha Quem não ganhou Entendeu, entendeu, entendeu Aqui eu só posto conteúdo Porque o YouTube Até ele é chatinho, entendeu Eu vou ficar falando muita coisa Desses negócios de ação E etc Botando link É perigoso até derrubar, entendeu Porque o YouTube é chatinho Então tem que ficar esperto Isso daí Mas tá aí Zero, galera do grau O seguinte, tá vazando Assim, sabe Suja bastante O pneu tava sujo Agora tá branquinho as letras 100% branquinho Não vai ficar Eles eram branquinhos 100% Agora eu não lembro Acho que não Eles eram assim, né Esse tava meio Marrom, velho Agora que eu dei uma limpada Eu olhei e falei Oxi, caraca Nem sabe que era branco Nem está aí Pois é boa, né Galo do grau Pintar no spray Ó Você é louco O compressor Vaza, vaza Ó, cadê que zoa Não zoa nada Fica tudo bonitinho, mano Melhor coisa que eu fiz Vou comprar um compressor Mas tá aí, galo do grau Vou finalizar o vídeo por aqui Esse vídeo aqui Só foi pra não postar Referente ao sorteiozinho mesmo Só pra vocês ficarem cientes, tá Que aí depois Ah, Lucas Cadê você não soltou a rifa dela Não fez nenhuma açãozinha Ela some do nada Porque eu só falo Dessas coisas lá no Instagram Entendeu, galo do grau Então Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau